Você sabe o que é diálise peritonial? Conhece alguém que faz essa terapia? Olá, eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Você se lembra da Anastasia? Caso não recorde, você pode clicar no card que aparece aqui no vídeo agora, ou então conferir o vídeo na tela final. Após uma consulta com a médica nefrologista sobre as opções de terapia que substituem os rins doentes, Pedro reuniu o restante da família para decidir entre qual modalidade de diálise se encaixa mais com o perfil de Anastasia e da família. Mamãe vai continuar com a hemodiálise ou vai mudar para a diálise peritonial? De qual jeito fazer a diálise é uma grande decisão na vida e deve envolver as preferências e valores do paciente e também dos familiares responsáveis. Escolher uma forma de diálise tem grande impacto na vida de alguém. Lembre-se, ninguém escolhe propositalmente ter insuficiência renal, mas como você vai tratar a insuficiência renal é uma escolha que você tem de fazer com seus familiares e seu médico nefrologista. Esta é sua oportunidade de ter algum controle sobre a sua vida. Então não perca essa oportunidade, ok? A diálise peritonial apresentou rápido crescimento na década de 80 nos Estados Unidos. Então já são 40 anos de aperfeiçoamento da modalidade. A diálise peritonial é tratamento efetivo que acontece dentro do corpo, isto é, o sangue é limpo por um filtro natural que temos dentro da barriga, chamado peritônio. Já a hemodiálise é também um tratamento efetivo, mas que acontece fora do corpo, isto é, o sangue é limpo por um filtro artificial, que é parte de uma máquina presente em alguns hospitais e clínicas. Com a diálise peritonial, a limpeza do sangue acontece todos os dias, enquanto que com a hemodiálise, a limpeza do sangue ocorre somente 3 vezes por semana. A diálise peritonial é um tratamento mais suave do que a hemodiálise, tanto para o corpo quanto para o coração. A hemodiálise pode deixar o coração meio atordoado e alguns pacientes sentem câimbras ou têm queda de pressão. Já com a diálise peritonial, isso não acontece. A diálise peritonial permite que as pessoas continuem urinando por muito mais tempo do que a hemodiálise. Com a diálise peritonial, sua terapia gira em torno do seu trabalho, lazer e sua programação. Já com a hemodiálise, seu trabalho, lazer e sua programação devem se adequar à terapia. Isso significa que você tem mais flexibilidade, liberdade e tempo para fazer as coisas que gosta e que sua dieta é menos restrita com a diálise peritonial. Anastácia concluiu, Uma vez optado pela diálise peritonial, Anastácia precisou colocar um cateter, isto é, um pequeno tubo flexível perto do umbigo, por meio de um procedimento cirúrgico. A maioria das pessoas vão para casa no mesmo dia e não foi diferente com Anastácia. Há duas formas de se fazer a diálise peritonial, a forma automática e a forma manual. A forma automática é conhecida pela sigla em inglês APD, que significa diálise peritonial automática. É a forma mais utilizada de diálise peritonial no mundo. Já a forma manual é conhecida pela sigla em inglês CAPD, que significa diálise peritonial ambulatorial contínua. Com a forma automática da terapia, antes de ir para a cama à noite, você vai colocar seu pijamas e vai cuidadosamente conectar o cateter a uma máquina portátil. E então se programa a terapia apertando poucos botões. Então é só deitar na cama e começar a dormir. Essa rotina na hora de dormir, geralmente leva menos de 15 minutos. A máquina então está programada para colocar geralmente 2 litros de uma solução dentro da barriga e depois removê-la. A máquina repete isso quantas vezes ela foi programada. Após 8 a 10 horas de sono, você acorda e se desconecta da máquina. E você está pronto para curtir o dia, trabalhar, visitar amigos, exercitar, fazer o que você gosta ou até mesmo viajar. Quando for a hora de dormir, é só repetir o ritual. Com a forma manual da terapia, o cateter é conectado a um sistema que coloca 2 litros de uma solução dentro da barriga por meio da gravidade. Leva-se cerca de 15 minutos entre conectar o cateter, colocar a solução e desconectar o cateter. Após desconexão, você volta a realizar as atividades do seu cotidiano. Após mais ou menos 5 horas com a solução na barriga, é necessário fazer uma nova troca. Isto é, conectar o cateter novamente ao sistema, remover a solução de dentro da barriga por meio da gravidade e então colocar nova solução limpa dentro da barriga. Leva-se cerca de 30 minutos entre conectar o cateter, remover a solução, colocar nova solução e desconectar o cateter. Com a forma manual, é recomendado fazer 4 trocas ao longo do dia. Geralmente ao acordar, no meio do dia, ao final da tarde e antes de ir dormir. Entre os intervalos das trocas, você pode movimentar-se para onde quiser. Como todo tratamento, há prós e contras. É necessário que você faça o tratamento por você mesmo. É muito simples, mas se não der conta, você pode contar com a ajuda de um familiar ou cuidador. O centro de diálise de referência vai dar todo o treinamento necessário. E de tempos em tempos, é possível repetir o treinamento para reforçar a técnica e a segurança. Após concluído o treinamento, você e sua família vão contar com assistência remota do enfermeiro. Ao menos uma vez por mês, vai precisar passar por uma consulta com médico e enfermeiro para avaliação da adequação da terapia. Saiba que a diálise peritonial necessita de suprimentos, então você vai precisar de um certo espaço na sua casa para armazená-los. Cuidados com higiene pessoal e limpeza local são muito importantes para prevenir a infecção do peritônio, a chamada peritonite. Se acontecer de você contrair a peritonite e ela for branda, o tratamento é feito com antibióticos na própria casa. Durante o treinamento, você vai aprender a como prevenir tal complicação, ou então reconhecê-la caso ela venha acontecer. Fazer diálise em casa requer habilidades de autogerenciamento e resolução de problemas. Mas olha, acredito que suas aptidões são melhores do que você pensa. Não tenha receio em aprender uma nova habilidade. Treinamento leva à perfeição. Se você sabe como lidar com um caixa eletrônico no banco ou abotoar uma camisa, é muito provável que você consiga fazer diálise em casa. Eu entendo que a escolha é muito pessoal, mas se você mora longe do centro de diálise de referência, se você tem medo das agulhas da hemodiálise, se você não quer seguir uma dieta restrita em alimentos e líquidos, se você quer ter flexibilidade e controle na sua vida, se você quer mais liberdade e poder viajar, se você não quer se ausentar no trabalho ou na escola, então diálise peritonial pode ser a melhor escolha. Informação dada em tempo hábil é a melhor ferramenta para se fazer escolhas acertadas. Curta o vídeo e se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e, se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. Se você tivesse insuficiência renal, qual terapia você escolheria? Fazer hemodiálise numa clínica ou fazer diálise peritonial em casa? Que você tenha um ótimo dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho